Imagine uma autêntica festa alemã, a dois passos de uma praia maravilhosa. Imagine a magia da Itália, a 30 minutos de uma serra de tirar o fôlego. Imagine toda a alegria da Áustria, muito perto do clima de montanha. Imagine tudo isso e muito mais o ano todo. Agora, pare de imaginar e venha nos visitar. Uma campanha Santur. Governo de Santa Catarina.